Fala galera, WP está na área com mais uma Gameplay para vocês no FIFA 22 e no vídeo de hoje vamos trazer em Valência contra Vila Real Clássico Espanhol. Eu estarei jogando com Valência, meu cunhado com Vila Real. Lembrando, vocês podem estar deixando seu feedback aí nos comentários e também podem estar deixando aí nos comentários qual confronto vocês gostariam de estar vendo aí no FIFA que iremos trazer para vocês. Claro que tem que ter o time aí para a gente estar escolhendo, beleza? Então galera, já chega deixando o like e se inscrevam no canal caso não for inscrito e seguem a Gameplay. Justamente ele domina, mas está sob pressão. Tem rebote! Parou, parou! Impedimento marcado! Carlos Soler. Olha o zagueiro sem pai nem mãe. Rouba a bola na boa moral, na defesa. Bom corte, leu bem o lance. Intercepta o passe. Vai bem, desarma na defesa. Pode sair o bola cruzada. Faz o corte para dentro. Salva a Rui! Por pouco que não sai o 1 a 0 já no começo. O Villani trabalhou bem demais o goleiro. Defesa fechada. O Valencia vai... Pegou, atenção, tem rebote! Antecipe, corta na área. Gerrard Moreno. Gerrard Moreno. Gerrard Moreno. Gerrard Moreno. Danjuma. Pressionou bem e cortou. Boa presença no campo de defesa. Vai avançando com a bola. Vai avançando com a bola. E eles perdem a bola no meio do ataque, vejam só. Tocou mal, direto na marcação. Recupera. Recupera. Dividida precisa. Capoe. Intercepta o passe na hora H. A finalização saiu completamente sem direção, Villani. Faltou capricho. Chega, só na bola. Mano Trigueiros. Estava de olho, deu bote, sente esse picorta. Lançamento pelo alto, perigoso. Chicotada na cara dela, passa perto pra fora, deu gol! Pegou muito bem de voleio. Se sai o gol, a galera tinha que sair do estádio, pagar o ingresso e voltar de novo. Lá vem o Valencia no ataque. Olha a chance! Bela defesa. A bola de endereço. Aposta é deles. Sem vantagem. Volta a jogada, é falta. Corta o cruzamento, afasta o perigo. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Dá a dividida, limpa na bola. É falta, o árbitro... Entrada feia do carrinho, o árbitro viu, deu a falta. Sobe o cartão amarelo. Foi bem a arbitragem, era pra cartão, sim. É pra fazer! Que espetáculo de bote! Ele desarma e fica com ela. Caminho aberto pela lateral, oportunidade pro Valencia. Foi bem no lance. Desarmou legal, mandou pra lateral. Carlos Soler. Divide, limpo, rouba só a bola. E toma uma bola na defesa, numa boa. Gol! É do Valencia! Aperta o placar do Clássico! 1 a 0! Vai recomeçar o jogo! É desarmado! Eles recuperam a bola na defesa, na moral. Boa bola enfiada! Afasta a defesa, o cruzamento era perigoso. Atenção, pode sair o contra-ataque. Perdeu a bola, desperdício contra-ataque. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Linda enfiada de bola! Gol! Adivinha! O segundo está olhando firme para o hat-trick, será? Começa o segundo tempo, bola rolando. Vai dando Valencia. Jogo parado. O árbitro não paga pra ver, autoriza o atendimento médico. Para que não seja nada grave, porque ele está sentindo. O atendimento médico já foi providenciado. E como não teve falta no lance, vem bola ao chão. A bola fica fácil. Pau Torres. Mano Trigueiros. Mano Trigueiros. Olha a chance do contra-ataque. Tem espaço, dá pra descer. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Olha só, bola pelo alto. De voleio sensacional, chicotada na cara dela. Vai pintando o goleado, dá 3 a 0. Apinta o árbitro, falta do Valencia. O árbitro chega, avisa. Na próxima é pra cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Tchau. 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 Limpo na bola. Mano Trigueiros. Gerardo Moreno. Segura a bola, sem perigo. Cruzamento, pegou nas mãos do goleiro. Vai descendo, vem o contra-ataque. O contra-ataque avança. Tem cobrança de escanteio. Cobrou curtinho o escanteio. Chega bem na área e corta. Rouba limpo, sem pênalti na área de defesa. Toca mal, direto para o adversário. Boa presença no campo de defesa. Desarma, mata o ataque. No mano a mano, para fazer. E aí, decisão difícil. Ele era o último homem. Podemos ter expulsão. Expulsão. Não tinha ninguém na cobertura. Nossos amigos da... Para no goleiro. Olha só o rebote. Dá nele, morra. Poderia levar perigo. O duro que a bola é muito redonda, manja. Rapaz, atenção. O goleiro erra alguém perigo. No limite, mantém o jogo. Pode levar perigo. Afasta mal. A bola cruzada. A bola segue viva na área. Tava de olho. E o Delbote senta esse picorta. Eles não estão satisfeitos com a decisão do árbitro, Vilani. Para eles, o pênalti foi claro. E por isso, estão reclamando. Bom, bom passe pelo alto. Gol! Para diminuir o placar, apesar da grande diferença. Bola rolando. 3 a 1 no placar. Falta a fita arbitragem. Chegou atrasada, exagerou. Cartão amarelo. Está pendurado. Vão jogar em cima dele. Vem com o goleirão e tira dali. Roberto Escrivão. Su mujer le espera em reflexão. Preferiu a bola curta. Recebe Xerixer. Pega firme o goleiro e não larga. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Defendeu o goleiro. Parecia inalcançável. Ele foi buscar. O placar aponta. Derrota à vista. Técnico Enriqueto coloca atacante para tentar o empate. E vai com tudo para cima do adversário. Vem pressão por aí, Vilani. Não conseguiu afastar. Segue o lance. Mano, Trigueiros, como é ela. É agora. Para diminuir. Sensacional. Ele levanta a bola. Que defesa. Que defesa. Parejo. Escanteio batido. Afasta a bola cruzada. Afasta mal. Segue o perigo. Levantou. Pode ser bom. Posição irregular. Demorou para soltar. Caio. Fizeram o mais difícil. O entrosamento. A leitura da jogada. E aí faltava só o passe. Que saiu atrasado. Gerardo Moreno. Passe ruim. Direto na zaga. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. O contra-ataque não funciona. A bola para a defesa. Intercepta a bola. Caminho aberto pela lateral. Oportunidade para o Valencia. Bateu. É agora. Para fora. O goleiro virou passageiro. Só espiou o Caio. Ele achou que estava tudo tranquilo. E correu o risco. A bola acabou tirando tinta da trave. Bola para o Gerardo Moreno. Partiu sem marcação. Pega a Silesen. E recuperou no ataque. Zagueirão sem pai nem mãe. Gol! Então galera. É isso daí. Você acompanhou a gameplay até o final. Muito obrigado. Deixa seu like aí. Que é importantíssimo. Caso você se esqueceu de dar o like. E deixa nos comentários aí. Qual confronto vocês gostariam de estar vendo. Que a gente vamos trazer aí. E teremos novidades aí para vocês. Breve, breve. Beleza? Então. Até a próxima. Tchau. E fui! Tchau. 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 Tchau.